Autoridades de saúde estão fazendo uma alerta para uma nova onda de covid no mês de setembro, como ocorreu em outros países. Os números vêm caindo, mas um boletim da Fiocruz aponta uma tendência de aumento de casos em 75% na macro região norte do Paraná, a longo prazo. Quase a metade dos municípios do estado, 184 dos 399, não registra mortes por covid há pelo menos 30 dias. Em 17, isso acontece há mais de 100 dias. Na área da 17ª Regional de Saúde, Cafeara, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Lupionópolis e Miracelva estão sem óbitos por coronavírus há um mês. Londrina registrou 167 nesse período, 64 nos últimos 15 dias, uma redução já. Números que seriam reflexo do avanço da vacinação. A gente está num terceiro momento, que é uma grande parcela da população já imunizada ao menos com a primeira dose. E a introdução da variante Delta, as flexibilizações que foram feitas. Então, agora é um cenário novo e a gente está observando isso com muita atenção, com muito cuidado, para ver como que tudo isso vai se comportar. Apesar disso, a presença da variante Delta e a transmissão comunitária no Paraná ainda são motivo de preocupação. Tanto que agosto tem sido um mês de acompanhamento e de monitoramento do aumento no número de casos em alguns municípios. E para setembro, já existe o alerta para o risco de uma nova onda, como já aconteceu em outros países. No mês de agosto, a gente já está observando alguns municípios aqui da região com um aumento expressivo do número de casos. As administrações municipais, inclusive atentas a isso, estão adotando algumas medidas de maior restrição. Países que têm uma vacinação bastante avançada, como Israel, Reino Unido ou o próprio Estados Unidos, têm mostrado um aumento dos casos. Agora, obviamente, Lu, que a gente tem que tomar cuidado, a gente sempre alerta, mas temos que tomar cuidado de trazer esse cenário para o Brasil, porque o Brasil tem uma população diferente, ele teve a circulação da variante gama, que nos outros países a gente não observou. Um boletim da Fiocruz alerta para uma tendência de aumento de casos em 75% na macro região norte do estado a longo prazo. Diante disso, são dois apelos. A necessidade de tomar a vacina, também a segunda dose, quando for o caso, e ainda a manutenção dos cuidados de prevenção. Apelar, mais uma vez, para a consciência da população é fundamental para a gente não ter um impacto negativo desse cenário que aponta para esses riscos que estão postos.